Orando na palavra de hoje, vamos ler em Lucas, capítulo 15, versículo 16, parte B, que diz assim, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impensais, porque Deus tais é o reino de Deus. Então temos que ter um coração como o de criança, porque o Senhor Jesus falou assim, Deixa eles virem. Então que no nome de Jesus, que o Senhor venha limpar o nosso coração, igreja. Vamos orar, Senhor, no nome de Jesus, Pai, limpa o nosso coração, que venhamos ser puros como criança, no nome de Jesus, e que todo mal, tudo que não provém do Senhor, coloca a morte no teu coração, e pelo poder que há no nome de Jesus, agora, eu declaro todo mal, no nome de Jesus, toda maldade, saindo dos nossos corações, agora, e no nome de Jesus, e não voltes mais, no nome de Jesus, enche agora, Senhor, enche agora das coisas boas, para que venhamos ser como criança, no nome de Jesus, amém.